Ô pessoal, bom dia! Tomei um susto ontem, um rapaz pediu um cubo de hélice pra mim e tudo. Eu tinha pedido há alguns dias. Daí eu passei o preço, depois ele mandou o cubo, ele falou, ah não, o seu cubo é muito caro. Aí ele mandou o cubo de hélice pra mim, que ele mandou fazer, que os caras estavam fazendo e a metade do preço. Esse cubo de hélice aqui, eu tenho mais ou menos uns 30 quilos de material pra chegar em 3, 3,5. É tudo usinado, tá vendo? O que eles estão fazendo? Usina um tarugo aqui, faz a marcação da furação, pega um disco, um disco de aço e solda aqui e depois usina. Ele faz um encave aqui, solda e depois usina. Só que eu já vi uns 4 cubos de hélice desses soltar a hélice em voo. A sorte que até agora nenhuma das hélice foi pra asa, eu vi isso num Orion também, o cara destruiu o Orion. Então, gente, são coisas que não vale a pena economizar. Tem que ser material maciço, usinado inteiro. É sua vida que tá aqui, gente. Não adianta economizar com coisa que vai manter você vivo. Muito cuidado. Não comprem cubo de hélice soldado aqui em hipótese nenhuma. Não comprem. Não comprem de jeito nenhum. Tá ok? É só um aviso meu. Muito obrigado.